Olá amigo, tudo bom? Hoje eu terminei um projeto de um banco, um banquinho simples, mas é um banquinho prático, geralmente ele é usado em sala de recepção e eu quero mostrar para vocês como professeiro e ele está aqui pronto, deixa eu mostrar para vocês. Vendo um banco, um médio por 42, por 45, 44 de altura, eu não gosto de ensino de fazer, você segue aí para vocês verem. Ah sim, eu quero falar para vocês, ele é um banco simples e é um banco firme, porque essas espigas aqui, dá firmeza nele, ele fica um banco leve, só que fácil de carregar e bem reforçado. Então, vocês acompanhem aí para vocês verem como é que ele foi feito. E se vocês gostaram aí, não esqueçam de compartilhar aí nas redes sociais, dar aquele joia, divulgar mais aí o meu canal e quem não inscreveu também, se puder inscrever, eu agradeço e deixo aqui o meu abraço a todos. Muito obrigado, até o próximo vídeo. E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí